Macaquinhos no Sotão Susana, o que vais fazer hoje então? Ora bem, hoje vamos fazer o já famoso, o infame Jogo das Empresas Uau, gostou! Sendo que hoje temos a característica de todos Acho que não estou a dizer de prato, não Todos os nomes foram enviados por ouvintes Eu vou dar os devidos créditos Obrigado então Sim senhor, adoro Por isso quem tiver mais nomes bizarros Ou sem géneres de empresas Que me possa mandar por Instagram Eu agora estou a organizá-lo Agora criei-me a pastinha Muito bem Vou lá ver a pastinha Bom, este foi enviado pelo ouvinte Luís Rugado Dias Ok Olá Luís, bom dia Bom dia O que é que faz a empresa Brilhante Iniciativa? O Paulo olhou com cara e disse Eu conheço esta empresa Faz reparação de bombas de água Fabricação de artigos de maduro Ou é um centro de estética? Ah, centro de estética, evidentemente Porque faz lá Brilhante O nome diz tudo, o nome diz tudo Obviamente, isso fica na figura da Foz E tu? É Eu para contrariar vou para o mármore Mas para o mármore Também tem nome de mármore Claramente Brilhante iniciativa Tem nome de mármore Tem nome de estética Mas é a reparação de bombas de água Aí está Aí está Fortíssimos neste jogo Como dá para ver Esta foi enviada pelo ouvinte Luísa Mechialves Olá Luísa O que é que faz a empresa? Sinais de emoção Aposto Sinais de emoção Parece uma música sertaneira Sinais de emoção Mediador de seguros Talho Ou compra e colocação de ladrilhos Talho Um talho A Elsa diz que é mediação de seguros E o Paulo diz que é um talho Um talho, obviamente A Luísa até me mandou A fatura Sinais de emoção É o talho Onde vai a Luísa? Você emociona-se com aquela carne Que parece manteiga Às vezes Ou então quando pagas Ou então foi a vaquinha Ficou muito emocionada Quando vi que vinha uma Rebarbadora em direção a ela Para cortar ao meio Bom Esta aqui foi enviada Pela nossa ouvinte Bárbara Galego Que calha a ser ouvinte à força Porque é a nossa produtora Ok, grande Bárbara Boa Bárbara Houve todas as emissões à força Porque está ali trancada Num sítio sem janelas Coitadinha O que é que faz a empresa Volume Cristalino? Olha, gosto do nome Volume Cristalino É um cabeleireiro É uma empresa na área dos metais Ou é uma loja de brinquedos? É a primeira Um cabeleireiro É um cabeleireiro, diz Elsa Diz como é que se chama a loja? Volume Cristalino Ah, é claramente o cabeleireiro É claramente o cabeleireiro E fica na corteira Claramente É claramente o cabeleireiro Que calhar a ser uma empresa de metais Se calhar fazem ambas as coisas Se calhar fazem ambos Não sabemos Sim Nunca se sabe Esta aqui foi enviada pelo ouvinte Gustavo O Instagram só diz Gustavo Por isso não sei o apelido Beijinhos Gustavo Sei só isto O que é que faz a empresa? Táticas sirenas Táticas sirenas Artes marciais Calma, deixa ela dizer as hipóteses É uma papelaria Vende alimentos para animais Ou faz relações públicas Relações públicas Relações públicas Ela é uma papelaria Táticas sirenas É para animais Eu só queria acertar uma É para animais Só querias acertar uma Elsa não acertaste Mas o Paulo também não É uma papelaria em Setúbal Para Setúbal Mas o Paulo pelo menos já acertou uma Até agora O Paulo acertou uma E há três Em que não acertou ninguém Espetáculo Fortíssimos Esta foi enviada Pela ouvinte Marta Caldeira O que é que faz a empresa Extremas Exóticas? Parece uma coisa quinta Plantas Construção civil Consultoria científica Ou confecção de vestuário interior Vestuário interior Exóticas Como é que se chama a empresa? Extremas Exóticas Extremas Exóticas Claramente Aparece-te a ver aquele Exótico Muito picante O Itabel disse com este tom Que é para nos levar A roupa interior E qual era a do meio? A do meio é a consultoria científica Era lindo que fosse esta Mas não É Construção Civil Por isso Ponto para Nicholas Vamos à última Vê se a Elsa pontua O Paulo tem um ponto A última Portanto não se for aqui Uma trilha suspensa Porque isto claramente Está-se a perceber que Vem Eu tenho que acertar nesta Esta foi enviada Por um ouvinte Que assinou o seu Instagram Como A Viver a Própria História Não sei como é que ela se chama Nome bonito também O que é que faz a empresa Experte e Original? Experte e Original É uma escola de condução Faz limpeza a seco Ou é uma imobiliária? É limpeza a seco Eles devem ter alguma forma De limpar aquilo a seco Que é original Ai que esperto que eles são Chegam e recortam a nódula Com uma tesoura E que é original? São espertos e originais A tirar-te a nódula Eu acho que é a primeira Achas que é a primeira Que é uma escola de condução? Sim Bom, acho que é esperto Experto e Original Diz o que fará Escola de condução Limpeza a seco Ou imobiliária Elsa? Ainda não foi desta Não acertaste-me o pau também não É uma imobiliária E foi um jogo Onde só uma pessoa Acertou uma vez Ganhei eu Macaquinhos no sótão Onde só uma pessoa Onde só uma pessoa E foi um jogo